Bom dia meninas, tudo bom? Hoje eu vim atender o pedido de uma menina que assistiu os meus vídeos e ela me pediu que eu fizesse uma resenha sobre um perfume que eu amo. Então se vocês já acompanham meus vídeos, vocês sabem que eu sou apaixonada pelo Giacomo. Esse já é o meu segundo frasco, eu comprei esse aqui em 2009 e olha só, só usei até aqui, porque eu só uso esse perfume em ocasiões extremamente especiais. É um perfume que eu amo de paixão, mas não é para o dia a dia. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro o frasco dele, para vocês verem aqui, é um frasquinho normal com o nomezinho Giacomo For Her, em dourado. Aqui em cima da tampa tem o J, deixa eu virar aqui no móvel, aqui o J de Giacomo, todo douradinho aqui também na tampa, um dourado aqui em volta, o líquido também dourado, ou seja, ele foi inspirado na alta joalheria, então ele parece assim um líquido de ouro, né? Aquela coisa assim muito sofisticada. E a palavra que eu encontro para descrever esse perfume não poderia ser outra, a não ser sofisticação. Então é um perfume extremamente sofisticado e para festas. Não é um perfume para o dia a dia, é um perfume para ser usado à noite e é um perfume que é marcante, tem uma fixação perfeita. Eu todas as vezes que uso esse perfume recebo elogios, todas, 100% das vezes que eu uso eu recebo elogios. Algumas vezes eu gosto de inovar, aí eu coloco ele e ponho por cima o Vanilla Lace, o Splash da Victoria's Secret e cria um cheiro novo, mas assim, fica perfeito, gente. Quem conhece o Narciso Rodrigues For Her vai saber mais ou menos como é o cheiro desse aqui, que é um cheiro bastante parecido, só que esse é meio mais barato, tá? Esse tá na faixa de 200 e alguma coisa e o Narciso tá na faixa de 400 e cacetado. Esse perfume é um chipre ambarado, então ele não é um perfume doce, ele é um perfume mais amadeirado, mas ao mesmo tempo ele é um perfume feminino. Ele não é aquele amadeirado com toque masculino, é um amadeirado feminino, que ele é muito gostoso. Ele tem rosa, ele tem heliotropo, que eu não faço ideia do que é, ele tem langlang, que se vocês não conhecem, langlang é uma flor africana que solta um óleo que é usado em massagens eróticas, então esse daqui também é considerado um afrodisíaco. Ele tem bergamota, ele tem lírio do vale, ele tem sândalo, ele tem madeira de cedro. Então ele é um perfume que é mais assim, seco, entenderam? Não sei se vocês estão me entendendo. Porque tem aqueles perfumes mais aveludados, que tem a coisa mais de baunilha, que tem aquela coisa mais assim, esse é um perfume mais seco, esse é um perfume mais sóbrio, é um perfume mais sofisticado, mas que requer um pouco mais de classe, mais de produção na hora de usar. Então quando vocês forem usar esse perfume, usem para festas, usem para casamentos, ocasiões extremamente especiais. Eu vou contar uma história para vocês, não sei se vocês sabem, mas eu e minha filha somos assim, fãs declaradíssimas da banda McFly. E a gente foi em 2009, foi quando eu comprei esse perfume aqui, no meu segundo frasco, a gente foi ao show deles em Recife e eu estava usando esse perfume. Então ficou marcado o cheiro do... Eu associo esse perfume com o show do McFly. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a gente estava usando esse perfume, quer dizer, eu estava usando, minha filha estava usando outro, e a gente conseguiu encontrá-los num barzinho, duas horas da madrugada de um domingo, sozinho, sem fã nenhum do por perto. Então a gente acabou pegando o mesmo táxi que tinha levado os meninos para o barzinho e a gente acabou descobrindo que eles estavam lá e o taxista deixou a gente lá e foi ótimo e os meninos falaram com a gente e tiraram fotos e deram autógrafos. Foram super gente boa, assim, super legais. E aí a segunda vez que a gente foi para o show, eu usei esse perfume novamente e a gente conseguiu falar com eles de novo, a dica é o perfume que me dá sorte para encontrar o McFly, é esse aqui. Então quem for fã do McFly, ó aí, ó, a dica, esse aqui eu estava usando nas duas vezes que eu consegui falar com os meninos, viu gente? É o meu perfume da sorte, gente, porque toda vez que eu uso eu recebo elogios e sempre alguma coisa boa me acontece. Também usei no show do Evanescence, que eu também sou fã da banda Evanescence e a gente foi para lá e a gente acabou pegando grado e foi no hotel e acabou, assim, não conhecendo o pessoal da banda do Evanescence, mas a gente conheceu a banda The Used que tocou antes e, assim, foi muito legal. Então toda vez que eu vou para algum show de banda que eu gosto, esse é o perfume que eu uso. Bom, tá aí a dica, desculpem a minha maluquice, eu tô um pouquinho gripada e tem que correr porque a bateria do meu celular tá acabando. Então, gente, um beijo pra vocês, espero que tenham gostado da minha resenha meio fuleirinha do Jaco, mas é só pra dizer que eu amo esse perfume, gente, e não tem outro igual, esse aqui tá no meu top 3 pra sempre. Quem sabe meus top 3, que são o Fantasy da Britney Spears, o Giacomo e o Burberry, eles continuam sendo meus top 3 e não adianta, tem pra sempre, são esses 3. Tá certo, gente? Um beijo enorme pra vocês, um ótimo domingo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!